Será que o Boticário entregou perfume bom esse ano? É isso que vocês vão saber, nesse vídeo eu fiz uma seleção, na verdade, tá gente? Dos melhores perfumes que eu achei lançado pelo Boticário nesse ano de 2023. Pra mim entregou performance, entregou uma fragrância muito bruta, projeção, fixação, ou seja, entregou tudo, não deixou a desejar praticamente nada, certo? Vou falar aqui, mas antes, inscreva no canal, deixe o like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Esse vídeo, literalmente, é de perfumes femininos, tá gente? Porque todo mundo viu que eu já peguei todos os perfumes femininos que estão sendo lançados, vão ser lançados pelo Boticário agora de 2023, né? Então já dá pra mim saber quais são os melhores. Deixe aqui nos comentários quais são top 5, na verdade, melhores perfumes do Boticário de 2023. Quero saber da opinião de vocês. Bom, primeiramente, eu achei simplesmente fantástico esse lançamento do Boticário, tá gente? Por mais que eu não seja formiguinha, por mais que eu não goste de gourmand doce melado, Egeoshock Berry foi sensacional, tá gente? Esse lançamento aqui, sinceramente, eu acho que o Boticário poderia ter deixado no catálogo, no lugar do Egeoshock ali, pelo menos, tá? Porque é simplesmente fantástico. Gente, aqui você tem uma fragrância totalmente gourmand, docinha, confortável, sabe? Aquele cheiro que te traz felicidade, que te traz aconchego, sabe? É muito gostosa. Tem resenha completinha no canal, tá gente? Tem resenha completinha de todos no canal, aliás. E a Egeoshock Berry tem muito chocolate. Pra mim, eu achei ela simplesmente fantástico. Pra mim, entregou o cheiro, super agradável, super gostoso. Projeção, fixação, não tenho que reclamar dela, tá gente? E é isso. Pra mim, entrou no top 5 dos melhores perfumes do ano aí. Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do Egeoshock Berry, eu gostei. Boticário, parabéns por esse Egeosho. Esse Egeo aqui é um dos pouquíssimos Egeos, na verdade, tá gente? Que eu acho que vale a pena hoje em dia, né? Mas infelizmente, ele já foi descontinuado, né? Então é isso. O Egeoshock Berry, o primeiro dessa lista. O segundo aqui, eu acho que o Boticário, sim, arrasou, tá? Só no preço que não, né gente? Do Rercode, esse bonitão aqui. Bonitão, cafona. É isso que eu tô chamando em legor, né? Porque todo mundo achou cafona, eu achei bonito, tá gente? O Boticário entregou totalmente novo, novidade aqui. Tanto na apresentação dele, o cheiro, gente, é muito gostoso. É bem sensual, bem marcante, mulherão, sensual, tá? Assista a resenha pra vocês verem. E a performance dele, na minha pele, não deixou a desejar em nada. Que demais! Então, Boticário, parabéns pelo Rercode. Eu acho que foi sensacional. Gente, essa saída com esse toque de vinho dele, é muito sensual, tá? Você sente esse toque de vinho? Que é maravilhoso. Dá toda a diferença pra ele. Então, Rercode, segundo lançamento, super lançamento do ano aí. Que pra mim, sinceramente, o Boticário pegou tudo. Só o precinho que foi salgado. Terceiro aqui, gente. Esse daqui, olha, eu estava com o pezinho atrás. Por quê? O segundo praticamente não me deu nada, né? Mais um Liss Intenso, gente. Ó, essa fragrância aqui do Boticário. Sinceramente, o Boticário arrasou aqui. Arrasou. Ele tem uma fragrância... Pra mim, a saída dele é totalmente diferente do primeiro Liss, com o segundo Liss, que foi praticamente igual, né, gente? Depois ele pega o DNA ali do Liss e tudo mais. É uma fragrância que tem uma saída extremamente gostosa, já cativante na saída dele. E depois, com o corpo, ele vai ficando mais amadeirado, mais encorpado, sabe? Simplesmente, mulherão. Então, o Boticário arrasou aqui também. Desse Liss Intenso, eu só tenho que reclamar de uma coisa também. Uma coisa só. Que é a coloração do frasco. Que, olha, pra mim, sinceramente, o Boticário está com a preguiça de pintar os frascos do Liss. Pelo amor de Deus, né? Se você colocar o Liss Intenso e o Liss Sublime do lado, você não sabe qual que é o Lill. Então, sinceramente, perdeu a chance de, ó, dar uma coloração mais dark, mais noturna pra esse perfumão aqui, né, o Boticário? Mas, sinceramente, o Boticário arrasou na fragrância, na performance, na apresentação dele, tirando a coloração, porque eu adoro essa pokebola aqui, tá, gente? Então, é isso. Terceiro dessa Liss, Liss Intenso. Diz aí nos comentários, se você gostou do Liss Intenso e quais vocês gostaram, tá, gente? Quarto. Gente, esse daqui é outro também. Outro que, sinceramente, o Boticário arrasou tanto na performance dele, na projeção, fixação, na fragrância, né? Que é o Glamour Midnight, tá, gente? A única coisa que eu tenho reclamado do Glamour Midnight é esse frasco cafona aqui. Essa estrelinha cafona aqui, gente, que não desce, sabe? Não desce isso aqui. Mas, enfim. Glamour Midnight é aquele perfume extremamente sensual, mulherão, sedutor, sabe? Então, se você gosta de fragrâncias assim, gente, ele tem uma saída inebriante, inebriante e embriagante, tá? É muito gostoso. Ele é bem intenso, tá, gente? Tem que tomar cuidado com esse... Ah, eu já estava esquecendo, né? Do corante. Mas, enfim. Por enquanto, o Glamour Midnight, tudo de bom aí, né? Só tem que tomar cuidado na hora de usar para não manchar a roupa. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse bonitão aqui. E o último dessa lista aqui, tá, gente? Os outros. Ah, deixa eu pegar a lista aqui para vocês verem. E, sinceramente, para mim, foi muito, mas muito, muito lançamentos desnecessários. E, para mim, sinceramente, poucos, sim, vale a pena, tá? Antes de falar do último aqui, vou falar todos os lançamentos que o Boticário lançou. Senta aí! EgeoShockBerry, EgeoShockMint, ArboIntenso, LorataWedBlossom, LindaInresistível, ZadArch, CoffeeSedectTouch, masculino e feminino, LizIntenso, AlbeckElegante, Membrama, Botica214, BichoParadise, feminino e masculino, ReCode, Sofia, EquasarNext, DisneySena, EquasarVision, LodliliSoleu, PortnariAbsoluto, EgeoFreeFire, Celebre agora, masculino e feminino, GlamourMidnight. Gente, só de perfumaria, isso eu não esqueci de nenhum aqui, deixa aqui nos comentários se eu esqueci de algum, deu 23 perfumes em um ano. É muita coisa, né? Fora isso, teve a volta do MalbecX, teve a volta dos Macheri Amidins aí, aí tivemos Biscoito e Bolacha, CerejaLivre, ShowDeBanho, Melissa, AmeixaDourada, Orquídeanor, gente, é muita coisa, é muita coisa, só de pensar que comprei tudo isso aqui, eu fico doido. Mas enfim, vamos lá, último lançamento que eu acho que sim, valeu super a pena, tá diferente de todos esses aqui que são mais dark, mais pesadão, mais fechado no caso, né? Linda e irresistível, gente, essa fragrância aqui é simplesmente deliciosa, tá? Linda e irresistível para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que gostam de um floral mais brando, mais leve, um toque tocadinho, roxo, sabe? Maravilhoso, simplesmente maravilhoso, tá? Tem resenha completinha de todos aqui no canal, tá gente? Então é isso, o frasco estava com medo de o Boticário ter estagado, assim como do Glamour, né? Mas enfim, achei bonito a apresentação, a fragrância deliciosa, não tem que reclamar do performance também desse linda aqui, e é isso, tá gente? Para mim, esses cinco lançamentos são top 5 melhores do ano, para vocês verem que o Lorde Lily não entrou aqui, tá gente? Ele é gostoso sim, tudo mais, mas sinceramente, esses aqui para mim, os melhores. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês de qual os melhores top 5, tá gente? Deixa o like no vídeo, curtir, se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no botão de informação, é Silcio Santos, André Lano Oficial, segue lá, e até a próxima então, tchau!